Oi, hoje eu vou falar sobre a cadeia tributária. Foi uma solicitação do Ismael Porcioli e eu vou explicar um pouco sobre o processo da cadeia tributária. Começando falando da cadeia tributária de produtos sem considerar a subção tributária do ICMS. Então vamos pensar lá, a indústria ela compra matérias-primas, vamos dizer que essa matéria-prima custa 100 reais e na compra dessa matéria-prima se credita os impostos lá, ICMS, PIS, COFINS, IPI e ela tem todo o material necessário para produzir o produto final dela. Então ela vai lá, faz a fabricação, pega as matérias-primas, monta o produto final dela, verifica qual é a margem que ela vai colocar em cima desse produto final, em cima dos custos, chega num preço de venda de 200 reais. Então a minha matéria-prima é de 100, estou vendendo a 200. Nesses 200, quando ela vender para o cliente dela, vai ter lá os nossos impostos de ICMS, PIS, COFINS, IPI. Essas alíquotas que eu estou colocando aqui são todas alíquotas hipotéticas porque elas mudam conforme produto, ramo de atividade, tipo de tributação. Então conforme o cenário, isso tudo aqui é variável, tá? Eu só estou colocando um exemplo para a gente entender como funciona. Então o nosso produto final lá da indústria é vendido num preço de 200 reais, debita todos os impostos e assim funciona o dia a dia da indústria. Quando chega lá no final do mês, o que a indústria tem que fazer? A equipe do fiscal da indústria vai lá fazer, vai apurar os impostos. Aonde ela vai pegar lá o ICMS, o débito das vendas, menos os créditos das compras, PIS, COFINS, mesma coisa, IPI, vai fazer a apuraçãozinha, chegar nos valores a pagar, que no caso aqui deu 12 de ICMS, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, 10 reais de IPI, e ela recolhe para o governo. Então esse é um processo da parte de tributação da indústria. O que que acontece? Essa indústria, ela vai, digamos que ela vende para um atacadista. O atacadista compra o final lá da indústria por 200 reais, ela acredita dos impostos que ela tem direito, conforme o ramo de atividade dela, o regime de tributação que ela tem, então ela acredita desses impostos, calcula a margem para ver o quanto ela consegue vender esse produto, o que que é lucrativo para ela, chega num preço de venda de 300 reais. Quando ela faz a venda para os clientes dela, esses 300 reais paga de novos impostos. Então, o débito do ICMS, o PIS e COFINS, lembrando que todas as alíquotas que estão aqui são hipotéticas, porque elas mudam conforme produto, ramo de atividade e regime de tributação. Então, o atacadista foi lá, comprou todos os produtos que ela precisa para manter o mês dela, fez todas as vendas, chega no final do mês, a equipe tributária do atacadista vai lá e faz a apuração de imposto, igualzinho da indústria, débitos, menos créditos, chega nos valores a pagar e o atacadista recolhe esses valores para o governo. Esse atacadista vende para um varejista, lá pelo preço de compra, no caso do varejista, que é o preço de venda do atacadista. Ele acredita dos impostos conforme todo mundo na cadeia fez aqui. Faz a margem dele, o preço de venda, paga os impostos, desculpa, destaca nas notas os débitos dos impostos e faz a apuraçãozinha dele lá, aonde ele vai chegar nos valores a recolher dos impostos deles lá no final do mês e ele também recolhe para o governo até chegar na mesa do consumidor. Então, aqui a gente está vendo uma cadeia entre um produto que começou lá na indústria, enquanto ele ainda não existia, foi comprado as matérias-primas, foram produzidas, passou pelo atacadista, passou lá pelo CD, passou pelo varejista, foi para o supermercado e chegou na mesa do consumidor final. E cada etapa desse processo houve o recolhimento para o governo. Então, em cada etapa da cadeia tributária existe a sua tributação. O que acontece? Cada um desses percentuais que vocês estão vendo aqui na tela, ele é uma regra, uma regra fiscal específica, uma regra de tributação específica. Aqui a gente está olhando a cadeia toda como um todo, onde a indústria paga quando vende para o atacado, o atacado paga quando vende para o varejo, o varejo também paga quando vende para o consumidor final. Certo? Nesse próximo, nós vamos entender a cadeia tributária no processo dos produtos, considerando que esse meu ICMS agora é subção tributária. Subção tributária é uma modalidade de ICMS. É exatamente o mesmo ICMS que a gente pagou aqui na indústria, no atacado, no varejo, só que numa modalidade onde o governo fala assim, não, um produto, quando eu denuncio a subção tributária, eu quero que a indústria recolha o ICMS da cadeia toda. Então, ela vai pagar lá quando ela vender o ICMS até chegar na mesa do consumidor. E ela recolhe para o governo a cadeia toda. Então, como lá a gente viu, aqui no exemplo eu só coloquei ICMS, porque PIS, COFINS e PEM não muda nada, é tudo igual ao exemplo anterior. Mas, neste meu caso aqui, a indústria comprou a minha matéria-prima, que veio lá destacado ICMS, e quando eu vou fazer a venda para o meu atacadista, o que o governo determina? Ah, o produto é substituição tributária de ICMS, se você é obrigado a recolher na modalidade de ST. Então, o governo determina qual é a margem de lucro que ocorre na cadeia inteira. Então, eles fazem estudo e eles publicam nas legislações lá que aquele produto em que a indústria está fabricando e está vendendo, ela tem uma margem, por exemplo, de 66% entre a indústria até chegar na mesa do consumidor. Então, ela faz estudos em cima do mercado, de todas as empresas com os mesmos ramos de atividade, para chegar nessa margem que é considerado a cadeia toda. Então, quando ela publica essa margem, a gente vai lá, faz as nossas configurações e faz os nossos cálculos usando essa margem. Então, o meu preço de venda lá de 200 reais, eu vou aplicar a minha margem, vou chegar a um débito de ICMS de 59,76, que é o equivalente à cadeia toda, vou considerar um crédito de ICMS da etapa em que eu estava vendendo da indústria para o atacadista, o crédito, o débito do ICMS que eu iria pagar se não fosse substituição tributária vira um crédito no ST, e a indústria recolhe lá 35,76, que o governo entende que é a substituição tributária da cadeia toda. Aí, o que acontece quando o atacadista compra essa mercadoria? Ela compra pelo preço que a indústria vende, só que ele considera que o ICMS já foi pago por ele, porque a indústria pagou a cadeia toda. Então, ele simplesmente informa nas escriturações, nas obrigações, na apuração, que ele não vai mais pagar ICMS nessa etapa, porque a indústria já pagou por ele. Então, o ICMS foi pago antecipadamente. E quando ele pega essa mercadoria e vende para o varejo, a mesma coisa. O varejo simplesmente diz, ó, já foi pago antes. E daí, ele vai simplesmente, informa nas obrigações deles que esse ICMS já foi pago antecipadamente e não recolhe de novo, até chegar na mesa do consumidor. Então, quando eu tenho a substituição tributária, é uma modalidade que a gente fala que é de antecipação, onde a indústria antecipa o ICMS pela cadeia toda, diferente de quando eu tenho um produto que é tributado integralmente, porque cada etapa paga o seu ICMS equivalente ao seu ramo de atividade, regime de tributação e o produto que está sendo vendido. Aí, o que acontece quando eu tenho uma etapa com transferência? Então, bem parecido com o nosso processo, aqui eu não estou falando de substituição tributária, só ICMS normal. Quando a indústria vende para um atacadista, e esse atacadista, ao invés de vender para o varejista, vamos dizer que eles são de uma rede. Então, eles são matriz e filiais. O varejista é a matriz, o atacadista é a filial. O atacadista, ele compra para toda a rede e ele transfere para as lojas varejistas. Então, ele vai tomar o crédito lá da indústria quando ele comprou, só que quando ele transfere para o varejo, ele acaba transferindo num preço de custo do produto. Então, ele acaba debitando um ICMS um pouco menor do que se ele estivesse vendendo. E quando a gente fala do PIS e COFINS, na transferência eu não posso me debitar, porque eu estou transferindo entre a mesma rede. Então, eu não destaco o PIS e COFINS, eu coloco que essa operação não é devida de PIS e COFINS. E o que acontece? Eu fico sem débito de PIS e COFINS. Se eu comprar o produto, tomei crédito e transferi tudo, não tiver nenhuma venda nesse atacado, eu fico com crédito do PIS e COFINS. Só que o PIS e COFINS, a determinação é que é pago pela rede. Ou seja, a empresa paga toda junto. Então, ele acaba transferindo esse crédito para a matriz. A matriz recebeu o produto da filial atacadista, acreditou o ICMS que veio nessa transferência, fez a venda para o consumidor final, pagou agora os seus impostos, destacou os impostos certinho e na hora de apurar, ele acaba pagando parte do ICMS um pouco maior do que se ele tivesse comprado, porque quando o atacadista transferiu para ele, transferiu por um valor mais baixo. Então, o ICMS veio um pouco mais baixo. E quando ele vendeu, ficou num valor um pouquinho mais alto, que fez ele pagar o ICMS um pouquinho mais alto do que... O valor a pagar fica um pouquinho mais alto do que se ele tivesse comprado de um fornecedor. E o PIS e COFINS, quando é nessa situação, ele acaba sendo consolidado. Ou seja, eu pego todos os débitos de todas as lojas, todos os créditos de todas as lojas e eu recolho para o governo. Então, o que muda nessa situação aqui é que eu acabo centralizando o PIS e COFINS e a maior parte do pagamento do ICMS também vai ficar na loja em que fez a venda da mercadoria até chegar lá no consumidor final. A última situação de cadeia tributária que eu acho que é importante falar é sobre a destinação da mercadoria, porque a destinação da mercadoria é importante. Lá no nosso cenário do início, onde o consumidor final vai utilizar esse produto, para mim entender quem está consumindo, qualquer uma dessas etapas que a gente está vendo aqui pode ser um consumidor final. Então, a destinação da mercadoria é importante, porque eu posso ter uma mercadoria em que a indústria produziu, vendeu para o atacadista, o atacadista vendeu para o varejista e o varejista vai consumir. Ele não vai revender. Então, a partir do momento em que ele tem uma mercadoria em que ele consome, ele se torna o consumidor final. Então, muda a tributação entre o atacadista e o varejista. E o atacadista pode ser consumidor? Pode. Qual que é um exemplo em que um atacadista, uma empresa com inscrição estadual, devidamente registrada, é o consumidor final? Quando ele compra produtos para uso e consumo ou para ativo imobilizado. Por exemplo, são exemplos que isso acontece. Porque se ele vai comprar papel A4, por exemplo, para ele utilizar no escritório, ele é consumidor, não vai ter etapa posterior. Ele acabou com a cadeia tributária. Então, a destinação da mercadoria, e quando eu sei que essa mercadoria vai ser consumida naquela etapa, ela também encerra a cadeia tributária. Por que é importante a gente conhecer toda essa etapa que acontece em todas as fases e aonde que encerra? Por exemplo, até chegar na mesa do consumidor ou o atacadista está comprando para consumir. A gente precisa conhecer essa cadeia toda para ter um pouco mais de clareza e entendimento de como funcionam as regras na cadeia toda. Porque dentro de cada uma dessas fases, cada uma dessas alíquotas que vocês estão vendo, é uma regra fiscal específica. Então, a cadeia toda é um conjunto de várias regras que determina o que acontece em cada etapa. E conhecer um pouco do todo nos ajuda a entender como a gente tem que tratar cada regrinha específica de cada fase. E é isso. Obrigada. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto